Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Jean, estamos aqui hoje para ensinar a você como comprar jogos no Playstation 5 sem ter o Playstation 5, é isso ai, a gente sabe que está difícil, o Playstation 5 além de estar um pouco caro, ele não tem para comprar, é muito difícil você achar nas lojas, está com uma dificuldade incrível para você encontrar, mas acontece coisas iguais essas que vocês estão vendo ai na tela, promoção de Páscoa economiza até 75%, então já tem vários jogos de Playstation 5 sendo vendidos agora, com promoções incríveis, que você não pode comprar porque você não tem um Playstation 5, errado, porque você pode comprar aqui pelo site da Playstation Store, então é só você logar no site que eu vou deixar ai embaixo, tá, você vai clicar lá em cima, fazer o login bonitinho, e quando você logar, o que você tem que fazer com esse site da Sony aqui, da Playstation Store, é meio perdido assim, é difícil você achar as coisas, você vai rolar aqui para baixo, vai rolando, vai rolando até chegar aqui ó, veja mais, está vendo, ai tem que ir pechincha e tal, tem várias coisas, mas o que interessa para a gente no vídeo de hoje é todos os jogos Playstation 5, tá, e mesmo que você tenha logado com a sua conta do Playstation 4, como eu fiz ó, está vendo, eu estou logado aqui com a minha conta do Playstation 4, eu ainda não tenho o Playstation 5, você pode acessar essa seção aqui, é, da Playstation Store, que você, se você for tentar acessar pelo Playstation 4, você não vai conseguir, você até consegue pelo Playstation 4 comprar esses jogos, está vendo que tem essas duas marcações aqui ó, PS5 e PS4, esses jogos vão aparecer lá na Store do Playstation 4, mas, por exemplo, esse aqui de Biliar aqui, que é só o Playstation 5, esses aqui tem só o Playstation 5, eles não aparecem lá na Playstation Store, até o próprio Assassin's Creed Valhalla aqui, pacote Ultimate, até que não está vendendo no momento, mas ele não aparece lá para você comprar, porque ele é apenas de Playstation 5, como esse jogo aqui, que todo mundo está falando que é maravilhoso, eu não joguei porque eu não tenho Playstation 5 ainda, mas é o Astros Playroom, está vendo que está aqui comprado, por quê? Porque ele está gratuito, você clica nele aqui, por exemplo, ele só tem no Playstation 5, e aí você vai vir para essa tela aqui, e você vai botar aqui para adicionar a sua biblioteca, no meu caso, como eu já tinha feito isso, aqui está para baixar, né, vai começar a baixar no meu Play 5, mas eu ainda não tenho o Play 5, então ele não vai baixar no momento, né, mas, se a gente voltar, a gente pode ver que tem outros jogos que você pode fazer esse tipo de coisa, então você pode vir aqui e ir olhando aí pelas promoções que tem, ainda não tem lá muita coisa, mas já tem algumas pré-vendas, que nem o Back 4 Blood, que é o novo Left 4 Dead, né, da mesma galera que fez o Left 4 Dead, então já saiu a pré-venda aqui para você comprar, comprar não, comprar, né, vai ser jogo de Playstation 5 exclusivo, né, cara, exclusivo, né, porque não vai ter no Play 4, mas vai ter para Xbox para PC, tá, é esse tipo de exclusivo que eu quis dizer, e você pode vir aqui e ir comprando os outros jogos, né, o Tivoli 2 ainda, que vai sair também, Tivoli, eu não sei falar direito esse nome, são alguns jogos diferentes que você pode vir aqui e já fazer a compra, e quando você tiver o seu Playstation 5, você já pode ir jogando, por exemplo aqui, ó, olha aqui, CR7 aqui, vamos ver que jogo é esse, tá aqui gratuito, vamos entrar nele, olha lá, tá demorando aqui, CR7, não faço a mínima ideia de que jogo é esse, tem alguns conteúdos esquisitos, mas pelo visto é de zumbi, é... o que interessa é que ele está de graça, tá vendo, ele está de graça, então eu posso vir aqui, ó, adicionar na biblioteca, eu não tenho o Play 5 ainda, mas quando o meu Play 5 vier, esse jogo já estará na minha biblioteca e eu já vou poder jogar ele, mesmo não tendo o jogo, cara, então, é, não tendo o jogo assim, né, não tendo o jogo, é, no Play 5, né, não tem, é, eu não tenho o jogo ainda no Play 5, né, eu não tenho ainda o Play 5, perdão, mas eu já tenho o jogo no Play 5, então é basicamente essa dica, você pode acessar aqui a Store do Play 5 para você ir dando uma olhada, às vezes você, você já sabe, ah, eu vou comprar o Play 5 daqui a tanto tempo, a hora que estiver disponível, né, já tem a grana separada, mas, é, você pode aproveitar algumas das ofertas que estão saindo aí já, para quando você, quando chegar você ter alguns jogos do Play 5 mesmo para jogar, e não ficar jogando só as suas, é, os seus jogos do Playstation 4, né, que é meio broxante, digamos assim, né, infelizmente a gente ainda não tem muitos jogos do Play 5, né, exclusivamente, a maioria está saindo para os dois, mas você pode ir dando uma abisoiada aí na Store, enquanto isso para, né, pelo menos passar vontade, digamos assim, né, mas está aí, cara, essa é a dica, não é nada de muito incrível, mas, é, enquanto a gente está nessa, né, roendo as unhas para, ai, meu Play 5 não vem, meu Play 5 não vem, você pode ir, né, dando uma olhada aqui e dando uma, né, igual, quando eu era criança eu fazia isso com revista de games, eu não tinha dinheiro para comprar os consoles, então eu ficava olhando a revista lá, olha esse jogo do Play 2, que da hora, tal, e é mais ou menos a mesma coisa que dá para fazer aqui para você já ir colocando na sua cabeça, beleza? Mas então é isso aí, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também... Playstation